Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2 aqui, quem fala é o Moreco e galera Estamos aqui com mais um react dos episódios da primeira temporada de vida de jovem do TJ, beleza? Vocês pediram muito esse episódio aqui, vocês pediram que eu continuasse, então galera, vamos lá Esse aqui, se não me falem a memória, esse aqui parece que é o terceiro episódio, tá ok? O TJ tá no episódio anterior, pra quem não assistiu no react aí Mano, no episódio anterior ele foi sair pra comprar bebida, arranjou confusão com os Playboys O Mac tava com ele, mano, deu maior treta, beleza? Deu muita confusão, muita treta, eles tiveram que dar fuga nos Playboys que estavam por lá dentro da conveniência da lojinha pra comprar bebida E eles tentaram comprar bebida com uma carteira falsificada Mano, muita doideira, então vamos lá aqui na parte 3, beleza? Deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal O próximo vídeo vai sair na quarta-feira, beleza? Eu faço esses episódios na segunda, quarta e sexta, sempre às 2 horas da tarde, beleza? Qualquer coisa eu posso colocar tipo uma hora antes, às 1 da tarde ou às 3 da tarde, enfim Vai depender muito dos vídeos que vão sair nesse dia Mas tamo aí galera, não se esquece de deixar aquele like pra fortalecer Que eu sei que você se esquece de colocar o like, mano, isso aí é um absurdo, velho É um absurdo, eu não sei como é que você se esquece, velho Enfim galera, tamo junto e vamos lá pro vídeo, beleza? O link desse vídeo original tá aqui embaixo na descrição Coloquei também aqui no card principal, então Depois que você assistir, vai lá no canal do TJ Clica aí nesse link, deixa o like e bota lá a hashtag Vim Pelo Maureca, beleza? É nóis, tamo junto, só bora galera! Caralho, mano, na moral, velho Ó, minha mãe saiu ao tanto de moleque aí que vai ser pra festinha hoje Rapaz, eu tô ficando famoso nessa porra dessa escola Deixa eu ligar aqui pro Mac, mano Porque o Mac é o poderzinho, famosinho Alô, viado! Mano, mano do céu, velho Alô, viado! Nem te conto Fala Mac Fala Mac, o Mac corre pra você Porque a gente faz de causa do mundo essa porra Rapaz, sabe aquelas meninas ali de torcida lá, velho? Amiga da Britney Cheerleaders Cheerleaders Veio aqui em casa, viado Veio aqui em casa não Falou lá no Facebook lá É! Falou lá no Facebook lá Se podia vir tomar banho de piscina Porque eu postei no Instagram, né, viado? E eu aqui na piscina Ela falou Eu posso ir aí e tal? Aí eu falei Pô, demorou Aí eu nem acreditei, tá ligado? Pensei que elas estavam fazendo alguma sacanagem Gozando da minha cara aqui Mas tá de boas Estão aqui, mano Tomando só aqui Chega aqui em casa aqui Não demora não Vai que você morde uma aqui Foi aí Se for mentira Não, na moral Corre aqui, viado Corre aqui Já entra aí Já estaciona o carro e já entra aí Caralho, mano Na moral Arruma aí e tudo aí Ó, pode ficar à vontade aí, tá? Se quiser entrar lá Pra usar o banheiro Ou pegar bebida Pode ficar à vontade aí, beleza? Só chamei o meu amigo aí pra vir aí Que hoje a festinha à noite vai ser nossa, hein? Tamo junto Quero ver, hein? Caralho, velho Só aquele cuzão lá Daquele playboy Filha da puta, meu Com o poicão Porque caralho A pessoa se lhe humilhar a gente Na frente dessa Ai, meu Deus do céu E outra Pra quem não sabe Essas moleques Já tudo Dali de torcida Tudo se envolveram já Com o time deles lá, mano A Britney lá Já se envolveu com Moleque rodada Moleque, viado Qual é, viado? Hein, chega aqui Tô até falando Eita, doidão Porque eu gosto de falar sozinho, viado Gosto de ficar meditando em voz alta Deixa eu te falar Viado, ó Se der problema vai dar, mano Tá vendo aquelas moleques ali? São as lindas de torcida E o time dos caras, mano Tudo pega essas moleques, viado Festinha, na faculdade Não tem tudo Pega essas moleques Se eles descobrirem, viado Se eles descobrirem Vai dar problema pra nós, viado Mas você acha que eu tô ligando? Acho que não Mas chega aí, chega aí Deixa eu te falar um negócio aqui Tá vendo essa daí De biquinho aí, ó É Natasha Oi, Natasha Natasha? Então se liga então, mano Caraca Se liga então Vou me postar Vou postar essa foto aqui Eu quero ver Galera Olha a cara do TJ Como era diferente, doido É, seu cuzão Depois você fica com medo Meu Deus Será muito diferente A cara do TJ, viado Você fica com medo dos caras Nossa, eu sou muito lindo Para, tem que parar com isso De ser bonito Você vai postar mesmo? Tem certeza disso? Ó Não vou te proteger não, hein, doido Você vai tomar uma surra sozinho Mano, o TJ era muito diferente De personagem dele, doido Aí, mano Na moral Mas aqui Eu falei que elas podiam vir aqui Mas nós vamos ter que dar uma saídinha, velho Tem que ele comprar uma becazinha Pra gente ir na festinha hoje Ô, rapaz Olha só, velho Olha só, moleu tudo aí, boa Olha o seu celular Relaxa O meu S7L É Pronto d'água S7L Aê, meninas Na moral Vou ter que dar uma saídinha Vou ter que comprar uma beca, tá ligado? Pra poder curtir a festinha hoje à noite Então Vocês fica de boa aí, mano Pode tomar coisa de piscina aí Pode ficar à vontade A casa aí tá aberta Minha mãe não tá em casa mesmo Só que outra Não chama ninguém pra vir pra cá, não, tá? Só vocês, beleza? Bora lá, mec Bora lá Bora Meu Deus, o mec tá meio morto, velho Nesse episódio Vão lá pro seu carro lá Ixi, o vidro quebrado aí, ó Deixar pra usar na hora da festa Caralho, mano Tá todo arregaçado aí do carro, hein Tudo quebrado Você nem consertou Não consertei o... O lanterno Mano Mano, na moral Conserte... Vão consertar a gente, velho Meu Deus Vão consertar a gente, viado Vão... Ah, é porque nessa época Eu não conheci o Mano Brax, velho Pode crer Eita Caralho, vai ser doido Caraca, o mec Mano, o mec é louco, velho O mec é louco, velho Deixa eu cortar o som aqui Porque o YouTube é danado de dar direitos autorais Ainda tá o som aqui, ó Vamos cortando aqui Mano, o mec é louco, velho O mec é louco, doido Ele... Ele, tipo... Ele nem... Não fala muito E o que ele fala é só loucura, doido Mano do céu Deixa eu ver aqui isso aí Ainda tá rolando essa música Ó, eu tô cortando o áudio dos episódios antigos Porque, enfim Deu um probleminha De direitos autorais TJ, tá falando a música Tá tocando ainda Deixa eu ver aqui Ah, ele tá brigando com ele Porque não receita trânsito O carro do... Na rua virada aí, ó Ó aqui, mano Do nada um carro capotado Do meio da rua, galera Olha aí, mano Esse nó saiu demais, velho Isso aí E lembrando Isso aqui é o terceiro Se não me falo memória Terceiro ou quarto episódio Vida de jovem Beleza, então faz muito tempo Mais de anos Isso aqui são episódios Mais de anos Ô TJ, tira esse... Aí pronto Ele tirou o mês Graças a Deus Se acelera, caralho Eu vou cair, porra E aí, tia, beleza? Não, show Eu só vim aqui Só pra dar uma olhadinha Nas camisas aí Que hoje eu vou pra uma festinha Eu quero colocar uma camisa maneira Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui Aê, mano Ó Será que dá pra pegar Uns pessoalzinhos assim? Cara, pra tá muito velho Ih, tá bonitão ainda Tá bonitão Tá muito velho, cara Tô todo combinando Cadastro combinando com a camisa Tá todo par, né? Cadastro combinando com a camisa Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Já tá quase na hora já, viado Vamos partir Vamos partir Tem que tomar banho lá Galera, o TJ aí Nessa época Ele tinha umas tatuagens no braço Entendeu? O bagulho foi doido Quanto que deu esse seu lookzinho aí? Ah, adivinha Morri na grana ali Corta o áudio, corta o áudio Corta o áudio aqui Corta o áudio, corta o áudio A grana que era pra comprar o gás Ele comprou as roupas do TJ Então Foi um precinho bem bacana, né? Gás Não sei se esse gás Nessa época tava muito caro Mas Deixa eu ver aqui Contra lá na Da casa Tá tocando esse rock Mano, eu tenho que Tirar esses áudio aqui Não pode passar, mano Senão vai dar problema pra mim Vai dar problema Eu tive que tirar uns dois vídeos Semana passada E recolocar Só por causa dessas músicas aí, cara Passou, mano Onde é que será que vai ser isso aqui, mano? Eles tão indo pra festa Tá, eles tão indo lá pra festa Tô conversando aqui Umas besteirinhas aqui Parará Ah, não, é Você vai sozinho Beleza, eu te passo pelo WhatsApp Ah, eles tão voltando pra casa dele, né? Pronto, eles voltaram pra casa Vai lá na tua casa lá E a gente se encontra daqui a pouco, né? Pronto, voltaram Caralho, velho Tomar um banho rapidão aqui, velho Caralho, tá quase na hora já, bicho Cadê, 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 cadê O TJ vai tomar aquele banhozinho Papapá, pra arrumar Pro tipo cortar de novo, galera Pra não ter problema Certinho Tomar aquela ducha Hum, mano Eu não sabia que o TJ tinha tatuagem, galera Olha isso aí Caraca, pode crer, mano Eu não sabia que ele tinha umas tatuagens louconas, velho Ó, limpinha, arrumadinha Tá na goma, ó Tá na goma, ó Pronto, barbinha parada Vamos partir Vamos partir pra essa festa Aí o Mac Descobri que eu tô tomando isso aqui Ela vai endoidar, velho Ó, começou a beber Ixi Caralho, essa porra é quente Não sei como ela aguenta tomar isso aqui Vai, 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 vai Caralho, tá esquentando o estômago, porra Barriga vazia, não pode Tchau, eu vou tomar mais não Você tá doido Vou ligar pro... Pro Mac aqui Chamou E aí, viado E aí, mano Deixa eu te falar Já tomei uma aqui pra ficar aquecido Você já tá ligado, né, mano Eu tô ficando daquele jeito já, mano Você tá onde? Você tá em casa? Já tomou banho já? Já, já tomei banho e tudo par Então, eu te mandei... É, eu te mandei no WhatsApp aí Deixa eu te falar Leva a mochila, viado Com as garrafas, beleza? Demorou Tô partindo Bora, vambora Vamo partir Vamo partir aqui Agora é a hora, fi Agora é a hora da festa Ah, eu pensei que a festa fosse ser o quintal da casa dele, pô Porque você tá ligado Todo mundo tá ligado Mano, o dia que foi essa festa Eu não lembro não O país dele fica passando a mão na cabeça dele também, né, véi Deixa eu parar lá pra festa aqui, galera Tem as músicas direitos atrás aqui Isso aqui vai ser roça, ó Chegar na festa Ah, é na mansão, galera É na mansão, olha aí, ó Eu pensei que o doido tivesse em camisa O cara dá a ver com mochila Olha isso aí Ó, eu boto um som aqui Cara, galera Vou ter que cortar o som, ó Não tem como, galera Botar essas músicas aqui Vai dar um problemão pra mim, cara Essas músicas de rock aqui Isso é pesado pra ter direito de autoridade Deixa eu ver aqui Ah, ele tirou Ó, estacionário o carro Mou, caldo Caraca, como é que é Muito tonto, velho Que ele fez de ter uma cacetada Olha os carros aí, gato Só o playboy Carro louco, meu brother Olha isso aí BMW X5 Tem um pobrão Tem um outro ali, ó Tem uma pochizinha Tem um outro ali, ó Tem uma pochizinha, teve vídeo Olha que pessoal chamou a gente só pra... Olha só que máquina, doido Cal, foda Ah, é só o carrão, hein? Tá aberto Ó, tá aberto Só esse símbolo aí que é de viado, né? Que diabo de simula aí você ia, rapaz? Vem pra cá, vem pra cá Vão lá, vão lá, vão lá Acho que é lá atrás, lá O som tá vindo lá de trás, lá, mano Aqui, ó Aqui pra cá, aqui pra cá, ó Vem cá, vem cá Ó Opa Olha aqui, olha aqui, velho Olha ali, velho Olha só, mano Nós já estamos de biquíni já, velho Vem, 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 vem Vem cá, raiva, mano Tá bombando, viado Tá bombando o bagulho aqui, velho Ai, caiu o negócio aqui Peraí, galera Caramba, olha aqui, viado Galerão, viado Porra Ó, festa troando, ó Caraca, velho E aí, brilho Olha a Britney, do tanto Beleza Oi Beleza Hein, onde que tem bebida aqui? Onde é o barzinho? Bebida lá em cima, lá, ó Atrás da pedra Olha na gruta E só ali na pedra ali vocês podem mergulhar lá Vocês transferam roupa de banho Não, mas essa aqui pode virar roupa de banho Ui Tem que falar, valeu pelo convite aí, hein Valeu pelo convite aí Você é a maior popularzinha na escola Você não tá fazendo nada pra arrumar pro nosso lado, não, né? Não, não, nada Beleza, então Vamos lá, falou Tá bem, tchau É, ela aqui, aqui Deixa eu ativar Vem cá, vem cá rapidinho Só, dá licença Oi Você, você Você ficava com aquele cara, né, velho? Aquele Brian lá Sim Aquele cara tá arrumando confusão comigo direto Aquele cara tá arrumando confusão comigo direto Ele falou que não era pra alguém aqui Não vai dar problema não, né? Não vai dar não Eu vou deixar Não, mas não vai deixar Não, mas não vai deixar Não, não vai deixar Não, não vai ver quem é uma mulher pelada, ali Mulher pelada? Aonde? Fica devagar, mano Sim, ele solta, bota em cima, bota em cima Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá Olha aqui, velho, velho Olha aqui, velho, velho Vão ali no bazinho ali Vão ali no bazinho ali Calma mano Calma mano Caralho o som tá muito alto Você tá trolando eu brother Ribeiro caiu ali Apareceu Ele vai ter que dar um corte já já Aí manhã não tem ninguém aqui não Bazinho Caralho Caralho Pega uma aí dentro aí Joga 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 dentro da mochila aí Joga dentro da mochila aí As bebidas vão ficar longe Os caras roubando bebidas da festa Olha isso aí Olha a grutação maior Que bagulho doido mano Que bagulho doido Na moral essa festa tá bombando Caralho Os caras tudo bebendo Curtindo de boassas Rapaz Tá todo mundo da escola aí Da escola não Da faculdade né Vamos ficar aí onde tem mais movimento Facu, facu, facu Desde o começo da faculdade Diz que era escola Vamos ficar aqui na nossa Desde o começo foi Duas horas depois Cara, velho, você tá doidão não é velho Porra, velho Não para de beber Não para de dançar aí Cara, esses malucos do bebo Tá doido mano O que que tem Ixi, tá tendo na gruta Eles ainda não entraram na gruta né O que que será que tem dentro da gruta mano Ó, o outro ali Tá loucão ali ó Ixi Chegou uns malucos ali mano Os playboys chegando aí ó Caraca, olha a confusão que você vai dar galera Olha a confusão que você vai dar mano Olha, ó Pulando ó Olha isso aí doidão Olha a confusão que você vai dar velho Caraca Caraca mano Olha isso velho ó Os playboys de azul mano ó Chegaram os caras ó Playboysada da porra viado Olha isso meu irmão Eita maluco Ai ai É o cintal do Brian né velho Ai não pode bater nisso Mas eu me cago Não tenho vontade de ficar batendo Meu Deus, eu me cago Fica tranquilo, vamos ficar de boa Não vai acontecer nada não Eu não cheguei lá pra pegar um Um beijo Fica aqui mesmo É pô, eu tava vendo aí Relaxa Ixi, ó o Brian Eita rapaz Olha a confusão, olha a confusão Curte o baile aí mano Vai, curte o baile aí E aí ó Mano Deu tempo os caras metem o pé velho Curte o seu baile aí Curte o seu baile aí Não quero confusão não Vai lá, vai lá Na moral meu irmão Vou te dar 10 minutos pra você daqui meto o pé Mano, eu não vou Se tiver aqui ainda Eu vou descobrir de porrada Beleza? Já é, vai lá Não beleza então Babacão Bora rapaz Bora Bora Bebê que novo Ei mano, na moral Esse é o oclusinho Esse é o oclusinho seu aqui velho Por que que tá com seu oclusinho aí? A noite festa bobando Ai meu zóio tava com corretivite Eu não queria Transmissão Tá querendo te disfarçar Isso sim Você tá se cagando de medo dos caras do playboyzinho O mec muito medroso Doidão O mec é muito medroso Ah não Pô, que isso Lá doeu Caralho velho Olha só esses caras velho Mamãe dá tudo Carro na mão Só carrão É que os playboy é mandado né não É, vamos dar uma entrada aqui no bagulho Vamos ver de colar quem tá aqui dentro Ninguém aqui não velho A gruta tá de boa mano Tinha né Tinha, meteram o pé Vão ali pé das meninas ali ó Vão ali pé das meninas ali ó Vão ali, vão ali, vão ali Não te usa o método de ideia não mulher ó Não vou nem chegar perto daquela Britney lá não A teta do outro viado Parece uma mulher Parece o que rapaz Vão ficar aqui A teta do outro Eu entendi o que é a teta do outro Não vou nem se envolver não viado Vão só curtir a festa aqui de boa Vai, a música é pesada Ai viado, na moral velho Tô me segurando já Tô chapadão já Tô me segurando pra não quebrar esse cara aqui na frente de todo mundo O foda é que ele tá com o time dele né viado Mas ela tá nós dois aqui Você é mó cagão Como é que a gente vai bater no cara Aí é roça né meu parceiro Ah é Às vezes eu dou uma coragem Deixa eu te falar Eu também tô com aquela chave inglesa Lembra? Aquela famosa chave inglesa Ah meu irmão Até você ir no seu carro pegar ela Você já tá fudido já mano É, realmente Mas que que é assim Nós dá só uma tombadinha nele Aí quando ele vir pra cima Nós corremos pro carro Aí nós pegamos a chave inglesa Mano, você não tá ligado não né Você não tá ligado não né O cara tá com o time Só os caras patosos Você tá querendo o que com o cara mano Desmai a três É, vai lá Você não aguenta Tá vindo ali, tá vindo ali Tá vindo ali Vai dar merda Vai dar merda Esse cara é mó chato Em vez de ele curtir o baile dele né Em vez de ele curtir o baile dele Ele vem aqui arrumar confusão Eita rapaz Vai tu, tchau, tchau Tchau Esse cara tutu Mano, naquele ali Será que é o... Tá te olhando, tá te olhando Ué meu irmão Meteu o pé ainda por quê? Mano Porra velho Não relamore em mim não Amigo do cara Não relamore em mim não rapaz Amigo do cara Não tá ligado né Não vou meter o pé na mão Vai rapaziada Eles não querem ir embora não Vamos dar um presente pra eles Eita Pera aí Pera aí Pera aí Consegue vir na mão não Consegue vir na mão Corre o caralho Nossa Caralho Oi, 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 oi Caralho, mano Cansada Minha cabeça tá doendo Não, minha cabeça tá doendo, calma aí, mano Bora, levanta agora Ah, desgrava Galera, o TJ levou uma costa, eu não lembrava disso, pessoal Eu não lembrava disso mesmo, pô Os caras botaram o TJ pra ir na aluna Tá vendo a minha cabeça como é que tá? Como é que tá inchado? Saiu sangue pra caramba, pô Vamos sentar aqui e você vai me explicar tudo o que aconteceu Que cruz, credo, doidão Eu tava na festa ontem, pô Fui na festa lá dos pessoal da faculdade lá E chegou uns playboy lá, como você já sabe Os playboyzinhos de merda lá E arrumaram confusão Falaram que não queria a gente na festa Deve ser porque nós somos pobres, eu e o amigo meu aí Aí bateu na gente O que que cê falou? Nada de confusão, TJ Eu tô cansado de mudar de cidade com você, TJ Mas é porque não foi confusão minha Porque os caras são riquinhos e não gostaram da nossa presença lá E bateu na gente com um taco de beijo, pra cê ter ideia Porra, quase me matou É, mas você que foi atrás, não foi? Eu fui na festa, eu fui convidado, não tem nada a ver isso Eu fui na festa Você vai ficar sem o carro por um mês, tá bem? Quem fala nisso, cadê meu carro? Tá ali na frente, seu amigo trouxe Como que eu vim parar aqui? Eu desmaiei lá, eles deram uma pancada e eu desmaiei Chamaram a polícia, eu acho que fui matando de... Olha um garoto lá da tua escola Chamou a polícia e o bombeiro te trouxe aqui Aí nada aconteceu com os Playboy, né? Tenho certeza Como sempre, como sempre Deixa eu olhar meu carro Caraca, velho, minha cabeça tá doendo demais Pega um remédio aí pra mim, hein, mãe? Meu carro tá onde? Tá na garagem ou tá lá fora? Tá lá fora, quer dizer Nossa, velho, olha o que fizeram com o meu carro, bicho Você vai ficar sem ele por um mês Ah, mesmo se eu tivesse com ele Você vai se rapaziar pra consertar ele, escutou? Mesmo se eu tivesse com ele, né? Como é que eu vou andar com o carro? Olha só, tá tão fumaçando Caralho, velho, na moral Arregaçaram Arregaçaram, 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 arregaçaram Na moral, eu não sei se eu vou resistir não Vou ter que quebrar esse cara, velho Olha só o que ele fez com o meu carro, duro Olha só o que ele fez com o meu carro Olha só, olha só Eu vou lá na coordenação Não se preocupa Tá doida? Eu vou ficar como criancinha Todo mundo vai ficar me zoando Você vai lá, vai conversar com o coordenador Você não vai bater em ninguém, PJ Se acontecer isso, você vai ver Beleza, 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 então Mano, que confusão, velho Que confusão Que confusão Não acredito que eu cortei isso com o meu carro, velho Não, entra lá Vou ligar pro Meca aqui Que confusão, galera Confusão demais, demais Eu vou ligar pro Meca aqui Tem que saber como é que o cara tá Chamando aqui, velho Alô, viado E aí, mano? E aí, viado? Ai, velho E como é que você foi embora, velho? Você tomou uma surra também ou só eu? Fui embora O cara quebrou meu braço Meu... Meu... Meu olho tá todo inchado Caralho, mano Cê viu o que eles fizeram com o meu carro? Viu ou não, né? Vi, pô Eu que trouxe ele Caralho, mano Destruíram meu carro, bicho É... O bagulho ficou... Feião Tá foda, velho Na moral Tem que resolver essa paradinha Meu Deus do céu Como é que é doido, velho? Dá pra ele que eu vou lá na coordenação, tá? Aí, eu vou desligar aqui Minha mãe tá enchendo o saco aqui, já é? Vai, pode o quê? Falou Falou Vambora, vambora Vamo entrar pra dentro de casa Mas olha aqui Você vai na coordenação No dia que não tiver aula Beleza? Que eu não quero ninguém me zoando lá não Porque se alguém... Se você for lá na coordenação E alguém ficar me zoando Aí você sabe o que vai acontecer Eu vou te levar lá e vou lá Se você... Se você for lá comigo Deixa eu te falar uma coisa só Vê se não tem... Ó, se você for lá comigo E alguém ficar me zoando Aí sim vai ter confusão Entendeu? Meu Deus É melhor você ir e evitar É melhor você ir e evitar Uma parada dessa E você não se mete no final Tá, beleza Carai, que boideira, cara Doideira demais, 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 demais Se você curtiu, deixa aquele like aí, meu velho E se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que gravou comigo Que fez as participações aí Tá todo aqui na descrição Então bora lá se inscrever, beleza? Tamo junto, velho Se você tem alguma sugestão pra essa série Ou pra série Vida do Crime Ou pra série Vida Real Tem alguma sugestão de vídeo? Mano, então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Que episódio top, hein, mano? Vocês viram que desde aquela época O TJ só fazia episódio show de bola De vez em quando tinha uma loucura Que o Mac falava merda pra caramba Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de deixar o like aqui Se inscrever se você não for inscrito E ative as suas notificações O vídeo do TJ tá aqui mais na descrição E tá no card também aqui em cima Se você apertando o izinho aqui, ó No cantinho na tela Clica aí, vai lá, deixa o like E bota a tag VimPeloMauréica, beleza? Não mais, galera, tamo junto E até a próxima próxima vídeo Vem a nós, tchau!